. Cores do mar, fases da lua Querer andar, solto na rua Quem eu sou e o que eu gosto? Retrovisor, fixo no meu peito De onde sou, pra onde parto? Eu antitorcedor, de mim mesmo Flores pra dar, táxis na chuva Fico na minha, ou vamos pra sua? De olhar sempre tão fácil E o coração acende perfeito De onde sou, pra onde parto? Eu torcedor, de mim mesmo Eu torcedor, de mim mesmo Achei os tais dos sinais Mergulho no fundo e a paz Achei, não quero voltar Mergulho no fundo Achei, não quero voltar Achei, não quero voltar Achei, não quero voltar